Música Tenha equidade, pois consideraste a minha aflição, conheceste a minha alma nas angústias e não me entregaste das mãos do inimigo, puseste os meus pés no lugar espaçoso. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor, porque estou angustiado, consumidos estão de tristeza os meus olhos e a minha alma e o meu corpo, porque a minha vida está gasta de tristeza e os meus anos de suspiros, a minha força descai, por causa da minha iniquidade os meus ossos se consomem. Mas, aí no versículo 14 diz assim, mas eu confiei em Ti, Senhor, e Tu disse, Tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas Tuas mãos, o Seu tempo está nas mãos do Senhor, amém irmãos? Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem. Faz-se resplandecer o Teu rosto sobre o Teu servo, salva-me por Tuas misericórdias. Aí no 17 diz, não me deixes confundido, Senhor. O Senhor é aquele que não te deixa confundido, irmãos. Amém? Não me deixes confundidos, Senhor, porque Te tenho invocado. Deixa confundidos os ímpios e emudeça a nossa sepultura. Aí no 19 diz, ó, quão grande é a Tua bondade, que guardaste para os que te temem. E que Tu mostrastes aquele que em Ti confio na presença dos homens. Aí no versículo 23 diz, amai ao Senhor, vós todos que sois seus, santos. Porque o Senhor guarda os fiéis e retribui com abundância aos soberbos. 24, esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Vós todos que esperais o Senhor. Amém? Então o Senhor, Ele nos ensina aqui que é para a gente confiar nele, porque Ele nos livra do inimigo, Ele nos exalta. E Ele diz, finalmente para nós, esforçai-vos e Ele fortalecerá os vossos corações. Amém? Vós todos que esperais o Senhor. Essa palavra que o Senhor tem iniciar para nossas vidas hoje. Amém? As palmas exaltem o Senhor. Amém? Aleluia. Amém? 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 Abertura